Em 1984 eu me formei, até 1985 busquei para cá, busquei para lá, até fui ver criação de truta naquela época, não tinha emprego para viola, não tinha mesmo, em 1984 não tinha emprego, Engraçado que hoje eu emprego, não tinha para médico, engenheiro, advogado, meu pai era médico, meu irmão era médico, mas biólogo, eu escolhi ser biólogo e não tinha, hoje eu emprego 60 biólogos, engraçado isso, E aí foi, eu estava um ano depois, em 1985, na época do primeiro Rock in Rio, eu estava noivo, eu estava noivo, pretendo casar, eu desisti e fui para o mercado financeiro, E aí, fiquei quatro anos no mercado financeiro, foi bom, ótimo, todas as experiências que eu tive, foi ótimo, eu fiquei no mercado financeiro, cheguei a ser, fiz vários, de vários cursos, cheguei a ser chefe da mesa de operações de modernos, corretoras, Toda a parte de financiamento em bolsa, só era eu que fazia, então, tive uma experiência muito boa, de matemática financeira, do mercado, foi ótimo, porque quem fez o plano de negócios do Acorn fui eu, então, é sempre bom, né, E aí, você vê, nessa época eu fiz meu emprego de profissional, estava tentando ver o que eu ia fazer da vida, fui vendedor da Richards, um ano vendedor da Richards, Foi ótimo também, uma escola maravilhosa, todo mês tinha curso de formação, é bom saber se vender, porque vender é importante, você tem que se vender, né, E aí, eu, quando eu estava no mercado financeiro, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, e aí, de repente, eu consegui com a revista Náutica um contrato para escrever o livro, Eu tinha feito um guia de identificação de peixe da Praia de Copacabana, que era o meu trabalho de jornal de curso, e propus ao cara, que isso é uma coisa que eu sempre, hoje eu falo para as minhas filhas, Procura um nicho, pouco explorado, na tua área, claro, e aí, vai em cima desse nicho, e aí, foi o que eu fiz, eu identifiquei que não tinha livro de identificação de peixe, não tinha, porque na faculdade não tinha mesmo, Eu falei, eu vou fazer, e aí, propus para nós, que eles gostaram, e eu comecei a escrever o primeiro livro, e quando eu comecei a escrever o primeiro livro, Estava no mercado financeiro, já não estava mais noivo, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí, voltei para a biologia, e aí, consegui, depois de algum tempo, lançar o livro, junto com a Colung, aí, isso foi em 1991, aí, né, via Colunga de Peixes, depois lançamos o, isso foi um sucesso absoluto, via Colunga de Peixes, nós lançamos o Salão Náutico, o Salão Náutico ainda era lá no Rio Centro, a Colunga tinha um estante, e foi assim, tinha camiseta, tinha posta, vendeu muito bem, para mim foi ótimo, e em 92, Eco 92, não sei se é algum de vocês, provavelmente a maioria de vocês aqui, esse aqui nem era nascido, na Eco 92, mas Eco 92, ninguém sabia o que era, ecologia, né, a tenda do índio, a tenda da mulher, ecologia era coisa de bicho grilo, né, quem acampava, era, que era ecologia, não tinha nada, era uma coisa assim, ainda não se sabia, e aí eu falei, o mundo todo vai estar aqui, então vamos lançar o livro em inglês, traduzimos para inglês, fiz um capítulo novo, foi um fracasso absoluto, fiz 3 mil exemplares, vendi 6, meia dúzia, meia dúzia, levei anos para viver nesse, 2 mil novecentos e noventa e dois, novecentos e noventa e dois, novecentos e noventa e dois, depois, criei uma editora, não acho que eu já me decidi, mas eu, a gente lançou o Seres Marinhos Perigosos, Feitos Marinhos no Brasil, e aí eu criei, em 94, o Instituto Ecológico da Colunga, e alguns devem conhecer, já faz 25 anos, e aí, mais uma vez, criei meu próprio emprego, não tinha, então criei o Instituto Ecológico da Colunga, durante 22 anos, ele foi meu emprego, criei, embalei e levei, depois criei uma editora, publiquei mais o livro Tubarão, Peixes Marinhos, agora sim, será que eu falar com ela, pode passar, aí a gente, o Instituto Ecológico da Colunga tinha vários projetos, mas em 2004, quando eu escrevi o livro de tubarões, sobre tubarões, eu entendi que o tubarão tinha um problema, real, não é coisa de eco chato, estava acabando e está acabando, problema seríssimo, e em 2005, eu lancei o projeto de preservação de tubarões, e comecei a entender como é que eu fazia para ter uma coisa muito semelhante com o que o projeto da mar fazia, projeto da mar, você vai à base do projeto da mar, você vê a tartaruga, você vê o ovo da tartaruga, você vê a tartaruga nascendo, essa interação, essa aproximação é muito importante, tanto é que eu já tinha patrocínio da Coca-Cola, conseguiu o patrocínio da Coca-Cola, conseguiu o patrocínio do falecido, o Liban, e estava fechando o patrocínio da Petrobrato, só com esses patrocínios eu reconstruí o aquário em 3 anos de obra, aí em setembro veio a crise mundial, o mundo quebrou em 2008, não sei se vocês lembram disso, mas o mundo quebrou, acabou, e aí acabou o dinheiro, não tinha jeito, o Itaú comprou o Liban, e o Itaú depois de muito tempo, no ano seguinte é que ele veio me dizer que ele não ia fazer nada, esquece, a Coca-Cola eu consegui manter, a Filtrobrato já tinha esfriado há muito tempo, e aí veio em 2009, eu tive que mudar o modelo de negócio, porque o modelo de negócio que era 100% patrocínio, não tinha mais dinheiro, então eu tive que mudar o modelo de negócio, aí me associei a outras pessoas, o Luiz é um deles que está aqui naquela época, não é Luiz? A gente montou uma coisa muito bem feita, muito bem bolada, que era um pouco de patrocínio, um pouco de financiamento, um pouco de fundo de investimento e participações, criei uma SA, nós criamos uma SA, trabalhamos, foi um ano de trabalho, gastando dinheiro, gastando tempo, e a coisa acabou não acontecendo por várias razões, tive que mudar o modelo de negócio de novo, aí me associei a outras pessoas, aí criamos, eu criei uma outra SA, capital aberto na bolsa de valores, debênture, certificados recebíveis imobiliários, aí foi mais de três anos, gastando dinheiro, tempo, para tentar viabilizar uma operação financeira que pudesse construir, porque uma coisa importante é, eu sempre entendi, e eu não tenho dúvida nenhuma, de que um aquário, um zoológico tem que ser privado, não pode ser público, e você vai olhar os cases no mundo todo, todos aquários são privados, nos Estados Unidos todos são fundações, aquário público, aquário privado, aquário zoológico e aquários públicos, não dão certo, não podem ser, porque você precisa de um equipamento naquele momento, que depende da vida do animal, e aí vai fazer uma licitação, quando chegar o equipamento, se é que vai chegar, o irmão já morreu faz muito tempo, então não dá para ser público esse tipo de equipamento, então isso aí já tinha entendido, tinha que ser privado, fizemos toda essa operação, já estava montada, tinha fechado, o banco garantidor das debêntures estava fechado, foi a São Paulo para fechar tudo, ligaram um dia, amanhã tem que estar em São Paulo, está tudo fechado, vai fechar tudo amanhã, foi maravilhoso, inclusive dormir, e aí paguei uma passagem cara para cá, naquela época, muito cara, naquela época uma ponte aérea para o dia seguinte, fui, fechamos tudo, uma semana depois o banco deu para trás, desmontou, mudo o modelo de negócio de novo, e aí, é interessante porque ao longo desse tempo todo, eu assinei pelo menos uns seis aditivos, a gente tinha começado a demolição do prédio, não sei se vocês já viram onde é o prédio, ali era o antigo frigorífico da cidade do Rio de Janeiro, tinha um prédio ao lado onde hoje passa a via binário, um prédio muito maior do que o que tem hoje, nós tivemos que demolir aquele prédio todo, a demolição do prédio existente também super cuidadosa, então, gastamos uma grana e tem uma hora que a grana acabou, porque um desses aqui, o patrocínio da Petrobras ia garantir a debênture para poder entrar dinheiro, não fechou, não entrou dinheiro, parou, e aí tivemos que assinar um dos aditivos, e um dos aditivos, o último aditivo dizia o seguinte, quando eu paralisei a obra, eu tinha até novembro de 2016 para retomar a obra, se eu não retomasse a obra até novembro de 2016, eu ia perder o terreno, essa operação foi desmontada em julho de 2016, foi assim, em julho de 2016, com o horizonte de novembro de 2016, eu tinha que refazer e remontar um novo plano de negócio para dar certo, tinha tudo para dar errado, não tinha como, quatro meses, fiquei cinco anos trabalhando, não deu certo, em quatro meses eu tinha que fazer a coisa acontecer, eu estava numa situação de que, vou fazer o que, comecei a conversar com algumas pessoas, na época, eu já conhecia o Sávio Neves, o Sávio Neves é quem opera o treino porcovado, liguei o Sávio, Sávio, vamos conversar, tinha que conversar com as pessoas, tinha uma luz, uma luz aparecia em algum lugar, e o Sávio chegou e disse no almoço, eu disse, olha Marcelo, acabamos de fechar, tem um tempo atrás, nós fechamos uma parceria com o Grupo Cataratas, com o Abel Turro, para o Paineiras Cocovado, o projeto Paineiras Cocovado, o Grupo Cataratas é um grupo que tem a ver com essa questão da sustentabilidade, então, quem sabe eles se interessam, eu falei, então vamos embora, vamos marcar e vamos lá apresentar, marcamos uma semana depois, apresentei, eu tinha que vender a ideia, e aí entra aquela questão da coragem deles, tem que ter uma coragem para investir em uma coisa que nunca foi feita, ninguém conhecia, nunca se construiu uma coisa desse tamanho no Brasil, e eu tinha que vender no sentido de, é um excelente negócio, não deu certo, por isso, por isso, por isso, eles tinham que acreditar, um cara lá que está há oito anos tentando, não conseguiu, o cara dizia, ah, não vou investir no negócio, você está há oito anos tentando, não conseguiu, não vou investir, né? Mas eu consegui fazer com que eles entendessem que o problema não era o projeto, mas sim as circunstâncias, você tem uma ideia, tem um, eu não sei se apareceu ali, mas eu escrevi um livro agora sobre isso, vou lançar em 31 de agosto, que é a história, aí contada de forma bem, mais bem contada do que eu estou contando com vocês, claro, mas existe um, um caos do banheiro com o Ai Climatista, que está no livro, você conhece as histórias? Olha, nessa época, foi em 2008, não, assim que eu ganhei a sessão, saiu notícia no jornal, abri champanhe com a família, fui no jantar comemorar, né? Aquela coisa toda, e aí, não levou muito tempo, me ligaram da EBX, dizendo que eles gostariam de conhecer o projeto, eu falei, putz, cacete, é tudo que eu preciso, né? O Ai Climatista, naquela época, vocês lembram disso, era o cara, era o cara que realizava tudo, era o cara que fazia tudo no Rio de Janeiro, era ele, quer fazer uma coisa, fala com o Ai Climatista, o cara me liga, não ele, a EBX, dizendo, eu quero conhecer, eu falei, ótimo, mas olha só, o diretor está viajando, depois, quando ele voltar, a gente mata, eu falei, bom, legal, ótimo. Cara, uma semana depois, duas semanas depois, recebeu um e-mail dizendo que eles não queriam mais conhecer. Eu falei, pô, cacete não, o cara liga, quer conhecer, mas ele diz que não quer mais conhecer. Achei muito estranho essa história, fazer o quê? Aí, sei lá quanto tempo depois, pouco tempo depois, eu estou jantando com a minha mulher e um casal de amigos, eu estou no Mr. Lam, eu estou jantando, daqui a pouco a amiga que estava comigo, falou assim, olha, não sabe quem sentou atrás de você, o Ai Climatista, acabou. A conversa que eles estavam tendo ali, eu já não escutava mais nada, disse, como é que eu vou abordar esse cara? Aí estou ali, daqui a pouco eu percebo que ele saiu, foi para o banheiro e eu fui atrás. Claro, fui para o banheiro atrás dele, quando eu entrei no banheiro, tinha duas portinhas, ele estava entrando em uma portinha, entrei na outra, ele puxou a descarga, eu puxei a descarga, ele saiu, foi lavar a mão, eu saí, fui lavar a mão, e obviamente que ele percebeu, ele não é otário, burro, né? Deve receber 20 mil abordagens por dia, ainda mais naquela época, né? Mas tudo bem, eu sou um cara de pau mesmo, do lado dele, eu falei, ai, tudo bem? Pá, meu nome é Marcelo, falei que vinha uma era, falei, olha, achei muito estranho, contei a história, falei, acho que você gostaria muito de conhecer o projeto. Ele tinha bebido toda já, estava assim, não, claro, na época, ele me contou, ele não tinha nem lançado aquele navio, o barco de turismo, que já quebrou já há muito tempo, Pink Flick, e as contas rosas, ele encontrou tudo dentro do banheiro. Aí, puxou um cartão, todo amafanhado, todo, me deu um cartão e disse assim, olha, me liga, que você vai lá, eu quero conhecer o projeto. Falei, o que eu precisava, né? Um case de sucesso, quer dizer, como um projeto deu certo ao abordar o cara no banheiro. Pink Flick. Hã? Pink Flick. É, seria o caso. Mas, na segunda-feira eu liguei, a secretária, nada. Liguei de novo, nada, nada, ou seja, e ele disse, olha, se você falar com ela, diz que é o cara que encontrou no banheiro. Era a senha. Bloqueou, nunca tive acesso a ele para apresentar o projeto. Depois, através do irmão dele, conheci o projeto que ele tinha para a zona portuária, que trabalha na área de Médano. Ele queria comprar todos os terrenos da zona portuária. Você lembra? Todos, ele queria comprar todos. E ali tem federal, municipal, estadual. É uma zona aquilo ali, que nem Jesus Cristo consegue resolver aquela história. É lógico que ele não conseguiu, mas eu vi o projeto. Eu assisti em nenhum termo de confidencialidade. Tinha lá uma maquete desse tamanho, mostrando o portu. E aí tinha, onde é hoje o Museu da Manhã, o plano dele era colocar o Cirque Soleil. O irmão dele era muito amigo do dono do Cirque Soleil. Ele queria trazer o Cirque Soleil e botar ali na outra coisa. E na outra ponta, o aquário entraria com uma luva no projeto dele. Comprando todo mundo ali. Mas não, acabou não dando certo. O que é engraçado isso, porque na época você fica chateado, triste, né? Que merda, perdi uma oportunidade. Mas se tivesse rolado, provavelmente não teria aquário hoje. Porque ele teria quebrado, como ele fez com o Hotel Gloria, né? Botou lá cento e não sei quantos milhões, quebrou e ficou do jeito que estava, né? Aí, nessa apresentação, eles toparam. Agora, hoje já o Sávio não está mais lá, nem o Sávio nem o outro. Hoje é só o Grupo Cataratas. É um grande grupo. É um grupo que realmente sabe fazer, faz bem feito. E aí conseguimos fechar uma parceria. Isso eu fechei, começamos em julho. Foi uma negociação muito rápida e muito dura, claro. Mas acabamos fechando uma parceria. O Grupo Cataratas, hoje é o Grupo Cataratas com o IMAN, junto do Museu Aquário Marinho do Rio de Janeiro, que eu sou diretor-presidente. E aí conseguimos viabilizar o equipamento. Foram quatro anos de obra e a gente inaugurou em 2016. Novembro de 2016 nós inauguramos. Você vê, eu vou até falar dos números, mas... Primeiro ano, quando eles compraram, a ideia, no meu plano de negócio era um milhão por ano. E eles compraram a ideia é a seguinte. Para o negócio ficar em pé, tem que pelo menos dar setecentos mil por ano. Vai ficar em pé, ou seja, quase imprequível. Deu um milhão e quatrocentos. O dobro do que estava no plano de negócio deles. Então foi um sucesso, pode passar. Essa já é a capa do livro que vai rolar em 31 de agosto. É onde eu conto essa história, mas de uma forma mais bem contada. Pode passar. E aí um pouquinho do aquário. Alguém aqui conhece ou não conhece? Você conhece o aquário? 70% dos cariocas não conhecem o aquário. É incrível isso. Normal isso. É, o Carioca está aqui do lado, né? Amanhã eu vou. Amanhã eu não venho, mas amanhã eu vou. Cara, é... Eu posso dizer para vocês, não é porque o aquário... O aquário hoje no Rio de Janeiro é um dos melhores aquários do mundo. Não deve nada a nenhum aquário lá fora. Nada. A água que a gente tem no grande tanque oceânico... Eu sei porque eu conheço muitos aquários pelo mundo todo. Não tem... A maioria dos aquários não tem a água que a gente tem no grande tanque oceânico. Água azul, transparente. O cenário de Lisboa, que para mim é uma grande referência. E é lindo. É o melhor aquário da Europa. Não tem a água que a gente tem. Monte Rei B Aquário. Excelente. Não tem a água que a gente tem. Então, é um aquário bem grande. Pode passar. E uma coisa interessante que eu acho que isso aí vale para os jovens aqui. que eu falo para minha filha, para as minhas filhas, é uma coisa que talvez seja até batido, mas é a pura verdade. Cara, não tem caminho melhor do que fazer uma coisa com paixão. Faz com paixão. Não pensa no dinheiro. E não pensa no que você vai fazer. Faz bem feito. Você falou que não tinha emprego, isso aqui. O engenheiro é uma montanha russa. O engenheiro está ferrado. O engenheiro está dirigindo o Uber. Dentista dirigindo o Uber. Então, essa coisa de dentista, esquece. Então, se papai e mamãe ficarem iê, 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 deixa que eu vou fazer. Muitas vezes os pais querem que você seja médico, dentista, engenheiro. Que é uma coisa assim, parece mais seguro, mas não é. Então, faça bem feito. Encontre um nicho pouco explorado para você explorar e fazer bem feito. E o dinheiro vem depois. Com certeza, se você fizer um trabalho bem feito, o dinheiro vem depois. E foi exatamente isso que eu idealizei com a paga. Foi dessa forma que eu idealizei com a paga. Ele ia ser muito bem feito em educação, pesquisa e conservação. E ele hoje, cara, eu diria a você, puta, é centenas de vezes mais bem feito do que eu próprio imaginei que ele seria algum dia. É excepcional isso. Eu vou falar para vocês um pouquinho. Pode passar. Então, parte da educação, a gente, apesar de ser, interessante isso, apesar de ser 100% privado, não tem um real público investido na construção ou na operação do aquário. A gente recebe todas as crianças de escolas públicas de graça. Todas. Além das escolas públicas, nós recebemos vários e vários pedidos toda semana. Eu nunca liguei nenhum para UPPs, entidades de velhinho, de criança, de deficiente isso, deficiente daquilo. Recebemos todos de graça. Tá? E outra coisa é que educação é uma coisa muito abstrata, mas tudo bem, o cara entrou, ele está sendo educado, claro. Mas a gente tem uma equipe do aquário, recebe as crianças, dá aula para elas, senta as crianças em vários momentos, dá aula, os biólogos dão aula de biologia, inclusive com realidade aumentada. Quando você fala no aquário, você vê uma baleia, uma tartaruga, um tubarão, você vê o esqueleto dele, você vê os órgãos internos do tubarão e da baleia. E o biólogos dá aula mostrando isso para essas crianças. Aí entra aquela coisa do poder do clique que eu falo para vocês. Eu vou contar uma história para vocês, que para mim é exatamente o que está acontecendo no aquário e é exatamente isso que eu acho que é importante. A história do Jean-Luc Martinez, um francês, na década de 70, muito pobre, morava na periferia de Paris, a mãe era deseladora, o pai carteiro. Ele nunca tinha pisado no museu até os 11 anos de idade. Aos 11 anos, ele teve a oportunidade de ir ao Louvre em uma visita escolar como a gente tem no aquário. Ele entrou no Louvre, olhou aquilo tudo e falou assim, caramba, é isso que eu quero fazer na minha vida, como eu crescer, é aqui que eu quero trabalhar. E desde 2013 ele é o diretor-presidente do Louvre. Então, é esse poder de transformação que eu digo que o aquário está fazendo. Para as nossas crianças, crianças de classe média, média alta, chegar a ser o que quer ser na vida é duro para a classe média, difícil. Tem que ralar muito, tem que trabalhar muito. Agora, uma criança pobre de escola pública é muito mais difícil, mas não é impossível. Então, aqui o equipamento, os grandes equipamentos, como o Louvre, como os grandes museus na Europa, dos Estados Unidos, que a gente não tem aqui, fazem essa coisa. Algumas crianças são captadas. Essas crianças olham para aquilo e dizem, caramba, é isso que eu quero ser. Vai ralar para cacete para ser o que ela quer ser. Se não ralar, não tem como. E aí, mesmo fazendo com paixão, 90% de suor. Um pouquinho de paixão, a maioria é suor, trabalho, resiliência, dia a dia. No livro eu falo isso. Foco. Foco. Todo dia acordar e saber que o caminho é esse aqui. Foco. Não desistir. Continuar. Anos e anos. Não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. Podia ter, são oito anos, podia não ter acontecido, agora não ter acontecido. Trabalhei anos e anos, investi dinheiro, tempo e não aconteceu. É possível. Mas só acontece que você fizer isso. A não ser que você ganhe na mega-sena acumulada. Isso não acontece. Fora isso. Hã? Isso não acontece. Não. Tem uns caras que acontecem. Pode passar. Essa é a parte da educação que eu falo com vocês. A pesquisa científica é uma coisa assim. Diga pra vocês, é extraordinário. Eu sempre achei, dizia, durante 12 anos, foram 11 anos, o discurso que eu dava era, o aquário vai ter pesquisa. Só que quando o aquário aconteceu, ele podia não ter. É assim, eu vendia uma coisa e de repente ele nem vai dizer, você falava que ia ter. E podia acontecer. Mas não. Desde o início, até um ano antes que o aquário abriu, eu já tinha pesquisa junto com a FRJ. Hoje, se só me lembro, preciso ler pra vocês. Quais doutorados, doutorados, mestrados estão acontecendo no aquário. A gente tem 26 pesquisas inéditas hoje no mundo acontecendo no aquário. E a gente tem um conselho de pesquisa científica. O aquário investe dinheiro em pesquisa. E uma das primeiras coisas é, tem que ser inédito. Ninguém vai ficar brincando de fazer ciência. Repetindo o que o outro já fez. Tem que ser inédito. Não é inédito? Esquece. Pra gente não interessa. Uma dessas pesquisas é a pesquisa hoje com maior potencial de se aplicar na natureza no curto prazo pra deter branqueamento de coral. Hoje é um problemácio enorme, duas vezes maior do que você imagina. O problema dos corais. Os corais ocupam nem 1% da superfície do planeta. Representam 30% da biodiversidade do planeta. Se os corais acabarem, a gente vai ter um problema sério e já estão acabando. Dois terços da grande barreira de corais da Austrália já estão em processo de branqueamento. As keys da Flórida já estão em processo de branqueamento. O governo americano, alguns meses atrás, aprovou jogar antibiótico na água pra ver se consegue deter o branqueamento. O branqueamento é o seguinte. Coral, quando você olha os corais, aqueles coloridos, aquelas coisas, aquilo tudo é animal. Às vezes o cara pode parecer, pode achar que aquilo é vegetal. Uma fauna, não existe planta no mar. Existe alga, microalga ou macroalga. E alga não é animal nem é vegetal. É uma outra classificação. Os corais, normalmente são colônias, vivem em simbiose com algumas algas que dão a coloração a ele. A alga capta energia solar, produz energia e nutrientes pra ela e para o coral. Isso é um processo global. Quando há uma elevação da temperatura dos oceanos, a alga começa a produzir uma toxina e o coral expulsa a alga. Quando ele expulsa a alga, ele perde a cor e fica branca. Então, o processo de branqueamento é isso. Na natureza, isso acontece regularmente, há milhões de anos, o tempo todo. Aquece, desaquece. Aquece, desaquece. Então, branqueia um pouquinho, desbranqueia. Branqueia um pouquinho, desbranqueia. Esse é um processo natural. Está acontecendo hoje, agora, no sul da Bahia. Nós estamos lá fazendo pesquisa lá. O que nós estamos fazendo, o aquecimento do planeta, o aquecimento global, que é uma realidade. Ninguém pode fugir disso. A gente está elevando a temperatura, mas ela não baixa mais. Com isso, os corais estão branqueando, estão morrendo. Porque aí tem um limite... Mas o processo morreu. Morre, ele morre porque não tem mais nutrientes, não tem mais energia, não tem mais nada. A alga já foi, não voltou, porque a alga vai e depois ela volta. Quando branqueia demais, ela não volta mais. O coral branqueia e acaba morrendo. E é isso que está acontecendo. O que a gente fez junto com a UFRJ? Uma abordagem nova com probiótico. Com isso, a gente melhora a saúde da alga e do coral. Nós elevamos a temperatura em 5 graus e detivemos o branqueamento. Então, hoje, os Estados Unidos, Austrália, Alemanha, até a NASA estão interessados no nosso trabalho, para ser usado imediatamente na natureza. Então, esse tipo, esse trabalho já foi publicado em várias revistas nacionais, inclusive na revista do grupo da Nature. Tem pesquisadores que ficam 50 anos tentando publicar uma pesquisa no grupo da Nature e não conseguem. Em dois anos de pesquisa a gente já está publicando no grupo da Nature. Então, é um trabalho maravilhoso, excelente. Nem eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Está acontecendo. E a gente tem feito pesquisas seríssimas, muito interessantes. Pesquisas ligadas à medicina, que é o problema da raia, o aguilhão da raia, que acontece com o acidente, a bactéria que está ali, a infecção secundária, como é que trata essa infecção secundária. Nós estamos trabalhando nisso. Hoje, na verdade ali já estou me adiantando. Pode passar. Que a parte de conservação trabalha muito ligado à pesquisa. Então, hoje, a gente já reproduz 4 espécies de raia ameaçadas de extinção. Cavalo marinho, tubarão. Tem um peixe que a gente já conseguiu reproduzir, que é um dos mais ameaçados. Vamos fechar a parceria agora com a APA de Guapimirim para reprodução de cavalo marinho e roubá-lo da Baía de Guarabara no aquário para reintrodução na natureza. Então, tem muita coisa para ser feita ainda. E a parte de conservação é isso. Infelizmente, aquela coisa do... Tem gente que enche o saco, mas é aquele radical, o ecochato radical. E eu digo assim, cara, as vezes acha que o aquário é uma prisão de animais. Coitadinho do peixe. Mas olha só, 90% dos peixes invertebrados que tem no aquário, só tem peixe invertebrado, não tem mamífero, são os mesmos que a gente come. Você vai ao aquário, você vai ver roubá-lo, garuba, badés, corvina, cioba. Todos os peixes, você sai de lá, vai na peixaria e compra o peixe morto. Ou no restaurante. Então, para não encher o saco. E uma coisa interessante é que o pescador que pegou aquele peixe, nunca viu aquele peixe vivo dentro da água, só conhece o peixe morto fora da água. Que aliás, a maioria aqui também só conhece o peixe morto fora da água. Sardinha, você conhece na lata. Então, vai lá na aquária e você vai ver a sardinha viva. É interessante. E aí, eu falo o seguinte, cara, se o ser humano não fosse destrutivo como ele é, há milhares de anos que a gente vem destruindo, não é só de aquário, não precisava do zoológico aquário. Se a gente cuidasse da natureza, fosse assim, não destruísse a natureza, não precisava do zoológico aquário, com certeza. O aquário zoológico hoje tem um papel fundamental. E aí, eu separo entre o bom aquário e o mau aquário. O bom zoológico e o mau zoológico. O mau zoológico e o mau zoológico tem que fechar. Presta um péssimo serviço e deve ser fechado. O bom aquário, que é o tripé do bom aquário, educação, pesquisa e conservação, tem um papel fundamental hoje, tá? Como banco de biodiversidade do planeta. Esses animais aqui que estão aqui, são alguns deles. A raia borboleta, a gente acabou, alguns meses atrás, conseguindo reprodução de raia borboleta. Primeira vez no mundo a ter reprodução de raia borboleta. Fizemos uma apresentação agora internacional nos Estados Unidos. Todos os países lá querem vir aqui conhecer o nosso trabalho. Como é que a gente consegue reproduzir raia borboleta que não se consegue em nenhum lugar. Então, é importante isso. Todos os animais que estão aí, madeira de quadrado, camala de maru, bandeira inteira, raia viola. A gente tem reprodução de raia viola lá. Tá ameaçada a justiça. Entendeu? Urso polar. A gente não tem urso polar, nem pretendo ter, nem tem espaço pra isso. Mas urso polar vai acabar. Infelizmente, até 2050, com quase toda certeza, vai acabar o urso polar. Na gradação de extinção, o penúltimo grau é extinto na natureza. Não existe mais nenhum animal solto na natureza. O último, extinto no planeta. Não tem mais nenhum animal pra contar história. Então, hoje, você tem centenas de exemplos no mundo todo, de animais que foram extintos na natureza, e não foram extintos no planeta, porque tem espécies, tem zoológicas e aquáticos. Aralinha azul e mico leão dourado, são dois grandes exemplos brasileiros, de animais que estavam extintos na natureza. E aí foram reproduzidos, reintroduzidos, e hoje você tem mico leão dourado de volta. O urso polar vai acabar e só vai existir em zoológicos e aquários. Então, zoológicos e aquários, hoje, tem um papel fundamental na conservação. Hoje, zoológicos e aquários que não falam em conservação e pesquisa, pode fechar. Não está cumprindo nenhum papel. Então, essa é uma coisa interessante. Tem muito. Infelizmente, tem muitos por aí que não fazem nada, mas tem muitos que fazem bem feito. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra, tá? E não achar que é tudo igual. Pode passar. Isso aí são números de dois anos. A gente fez dois anos algum tempo atrás. Hoje, já estamos chegando a 2 milhões e 900 mil visitantes. 2 milhões e meio de visitantes. Isso com crise, hein? A gente abriu na crise. Plena crise, são cinco anos de crise, né? É loucura total. Rio de Janeiro, um dos piores lugares para ter crise. E a gente abriu no meio da crise. Mesmo assim, temos números aí. 180 mil alunos. 17 mil integrantes de Força de Segurança entram de graça. 14 mil crianças carentes de ações sociais entraram de graça no aquário. 2 mil crianças autistas. Nós temos todo final, todo último domingo, domênios. Há algum tempo já, há mais de um ano e pouco, a sessão azul. É uma sessão especial, que a gente abre antes do buco, acende as luzes e os pais trazem as suas crianças autistas para visitar o aquário. Vai ser opcional. Vai ser super legal porque nunca tiveram essa oportunidade. Projeto Sentir Paramar também. Projeto Sentir Paramar. A gente está sempre fazendo 20 mil projetos. Sentir Paramar é um projeto que vai acontecer de novo, agora a gente vem fazendo, para deficientes visuais. Cadeirantes, o acesso é absolutamente total. Então, são várias, várias coisas acontecendo para passar. Isso aqui é um, é isso, é um, vamos dizer, é um tapa, luva de pelica, uns chatos do cacete. É, porque é foda mesmo. Olha só, primeiro tem dois tipos. Primeiro tem aquele cara que nunca conhece e fala mal. Isso é preconceituoso. Você tem direito de não gostar, mas vai primeiro conhecer o trabalho. Depois você pode continuar falando mal, mas conhece primeiro. Não fala mal sem conhecer. E, sem dúvida, ele tem todo o direito de não gostar. Cada um, ele não quer, ele não impõe a vontade dele a mim, eu não imponho a vontade, a minha é dele. O problema é que o radical acha que a opinião dele é a certa. Você é um filho da puta. Você é um... Prisiona animais. E, na verdade, você vê, a gente foi a primeira instituição no Brasil a ter certificação de bem-estar animal, dado pela Wild Wild Fair, o World Wide, que é uma certificadora internacional zoológica de acorde no mundo todo. Eles fizeram dois dias de... 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 De inspeção. Não tinha uma vírgula a possibilidade. Agora já nasceu com esse conceito. E aí, quando o cara enche muito o meu saco... Eu digo, meu amigo, há 30 anos que eu defendo tubarão, baleia, tartaruga, Reservação e proteção desses animais. Agora eu fiquei louco e resolvi foder com eles. Eu resolvi foder com eles. Eu resolvi foder com eles agora. Há 30 anos e agora eu resolvi foder com eles. É isso que vocês estão me dizendo? Então, porra, eu enche meu saco, né? Só que... É... Isso aí é um... É um... É uma... É uma... Porque... É... Porque ele não se fala, né? O cara enche o saco. Mas isso aqui é uma certificação que eu acho do cacete, porque é exatamente isso. Entendeu? É bem estar no animal. O aquário já nasceu com essa filosofia que eu venho há 30 anos pregando. Não podia ser nada diferente disso. Tá? Então... É... É... É show. Pode passar. Aliás, eu esqueci de botar aí. Aliás, tem que botar. A gente agora recebeu a primeira aquário no mundo. A primeira aquário sustentável no mundo. Tá? Certificação de primeira aquário no mundo. Isso aqui é outra coisa interessante. O aquário tem 6 mil metros quadrados de plaques solares no telhado, que foi construído para receber plaques solares. O projeto já previa isso, só que na época era muito caro. Ele já... Ele está cravado no norte. Então, já era uma indicação de plaques solares. Nós fizemos um projeto. Tá? E hoje, ele é o maior projeto hoje de energia solar do Brasil em área urbana. O maior do estado do Rio de Janeiro. Ou dos 30% da energia que a gente consome. Então, é um case de sustentabilidade. Não tem nada igual. Não vai passar. É isso. Acho que é... Alguém tem pergunta aí, pode perguntar. Mas eu acho que deu pra dar... A história do tubarão, que eu não sei o que tem a ver com as babatanas, hein? É... O problema do tubarão... É... Tubarão... Você... Quando captura o tubarão, você come em todo. E as babatanas vêm junto e você come. Não tem nada demais de fazer isso. O problema é que... Barbatanas de tubarão é usado pra fazer sopa de barbatanas de tubarão. Sopa de barbatanas de tubarão é um prato... É... Há milhares de anos, milênios, na China. Representa um símbolo de status. Sempre um símbolo de status. E... Se eu quiser mostrar que eu tô muito bem, eu sirvo camarão, lagosta, champanhe francesa. Eu não sei o que dizer. Vocês vão dizer, esse cara tá bem. O chinês, quando quer mostrar que ele tá bem, serve sopa de barbatanas. Com os banquetes, com os jantares. Era uma elite fazer isso. Era muito caro, sempre foi muito caro. Trinta anos pra cá, a China globalizou e botou trezentos milhões de chineses na classe média, média alta. E qual era o sonho dele? Um dia, quando eu tiver dinheiro, eu vou servir sopa de barbatanas de tubarão. A população brasileira é de duzentos milhões de habitantes. Hoje nós temos duzentos milhões. Eles botaram trezentos milhões de chineses. Falando, agora eu quero sopa de barbatana. Criou-se um mercado de cento e vinte países pescando barbatana, inclusive o Brasil. E a pesca de barbatana é absolutamente cruel e insustentável. O tubarão é capturado no anzol vivo, traz o animal a bordo, tira as nadadeiras todas, joga o animal vivo de volta, o charuço, puf, joga de volta. O animal afunda ou é comido ou ele vai apodrecer. Então é absolutamente insustentável. O exemplo que eu dou é muito claro. Se a gente agora resolver só comer filé mignon. Você mata o boi, tira o filé mignon, joga o boi fora. Mata o boi, tira o filé mignon, joga o boi fora. Porra, vai dar para todo mundo? Não vai. Vai acabar com o boi e daqui a pouco não tem mais filé mignon. E é exatamente isso que está acontecendo com o tubarão. Só que é uma coisa silenciosa. Ninguém sabe. Os tubarões estão acabando. Realmente estão. Noventa e poucos por cento. Várias peças com noventa e poucos por cento nos últimos 30 anos. Declina. O tubarão é extremamente importante para manter a saúde e o equilíbrio do ecossistema animal. Sem eles a gente vai ter problemas sérios. De desequilíbrio, de saúde, de bactéria. Uma série de problemas aí que já estão acontecendo. Esse é o problema do tubarão. E aí o aquário, que eu falei, eu fiz durante muitos anos. A desimidificação do tubarão. Cara, mas não tem lugar melhor para fazer isso do que no aquário. Você passa no túnel, acho que algumas pessoas já foram. Você passa no túnel, hoje tem 18 tubarões no grande tanque oceano. O tubarão passa por cima de você. Tubarões grandes passam por cima. E hoje as pessoas podem mergulhar com o tubarão. Qualquer pessoa aqui pode, não precisa nem saber nadar. É um mergulho de flutuação. Então você entra e você vai ver no grande tanque, aquela água azul, cardumes e cardumes de peixe passando, tubarões passando. Um espetáculo. E aí não tem coisa melhor. O tubarão passa do seu lado. Você fez isso. O tubarão passa do seu lado. E as pessoas têm medo. E aí como eu consigo vencer esse medo. E começa a ter um prazer imenso e vê que não faz sentido ter medo do tubarão. Quer dizer, não faz sentido ter fobia de tubarão. Medo eu também tenho. Eu tenho. Mergulho com o tubarão. Mergulho com o tubarão branco. Tubarão tigre. Cabeça chata. Sem gaiola. Sem nenhum problema. Claro que o coração bate mais forte no início. Eu tenho medo. Aliás, eu tenho medo de quem tem boca e dente. Eu vou dizer pra vocês. Eu mordo também. Se você vier aqui me agarrar e eu puder te morder. Eu vou morder. Então, é uma bobagem essa coisa de tubarão. Sabe? Então o aquário tem esse papel também de dignificação, aproximação das pessoas. Tem tanque de toque pra você tocar o tubarão. É muito legal. Para as crianças é muito legal. É muito legal. Entendeu? Fala. Fala. Principalmente obrigado aí por falar. Sensacional a palestra do país. Muito obrigado. E graças a Deus eu consegui enxergar pra ela. Acho que a sua história é de fato assim, de resiliência. Foi sensacional pra gente. Tá com noção. É... Eu não sei da história do aquário. Pra mim ela é totalmente bancada pelo governo. Principalmente em virtudes das onigridas. Eu achei... E... Agora o momento que ele mudou completamente boa. Eu vou divulgar. De uma forma diferente. Foi sensacional. Então eu tinha entendido os números ao lado. Acho que agora eu não entendi a sua idade, né? Em que momento... Ah, é, é. Acho que no final eu matei. Ah, mas a pergunta é o seguinte. Você realmente tem uma história sensacional de quedas e levantadas. Mas como é que você... Isso acho que isso é um grande problema do empreendedor, né? A gente quer se dedicar ao nosso grupo. Mas a gente tem que sobreviver. Precisa de fazer pagar a conta. Quando vai ser viver e sobreviver... Isso é fundamental. Eu diria que vai ser fundamental. Se você não fizer isso... Você tá morto. Porque... Mesmo quando você cria o negócio. Existe aquela zona... A zona da morte. A zona da vida. Existe um tempo pra maturar o negócio. Muitas vezes você tem que ter fôlego pra chegar lá. Muitas vezes o negócio não deu certo é que você não tinha fôlego. O negócio era bom. Se você tivesse chegado e tivesse fôlego, poderia ter dado certo. Mas você não teve fôlego. Por que que não teve fôlego? Muita gente acha o seguinte. Vou largar o emprego porque a ideia é do cacete. Vou investir aqui o meu tempo e dinheiro e vai dar certo. Aí o cara monta... Não tem a mínima ideia de que ele tem que ter capital de giro. Ele tem que ter fôlego. Ele morre no meio do caminho. Então você vê. Você imagina se eu tivesse feito isso. Foram 12 anos. Não é pouco tempo. Eu tinha Instituto Tocalógico Alô. Eu sempre fiz 20 coisas ao mesmo tempo. Eu tinha Instituto Alô, eu tinha editora. Eu criei uma empresa para aplicativo. Hoje eu tenho aplicativo de peixe, tubarão, cachorro. Na Apple. Na Google Play. Então cara, não pode mesmo. Eles precisam de toda razão. Entendeu? A não ser que você tenha certeza absoluta que vai dar certo. Mas na maioria das vezes você tem que ter fôlego mesmo. E fôlego te dá se você tem um outro emprego. Uma outra forma de ganhar dinheiro. Aí você tem fôlego para aguentar. Dá certo. Nem sempre dá certo. Nem sempre. Pode ser que a maioria das vezes não dá certo. Mas se você não tiver fôlego para aguentar a maturação do seu negócio. Com certeza não vai dar certo. Tem que ter essa visão de que. Às vezes o cara investe, acha que não, não. Faz aquele plano de negócio que três vezes depois eu já estou ganhando dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro ano, segundo ano, você não ganha abraço. Só tem que ainda. Tem que aportar ainda. Então se não tiver fôlego, o negócio não é. Essa coisa do público. Engraçado, tem muita gente ainda hoje que pensa que o aquário é público. Por quê? Durante muito tempo. O Eduardo Paes. E eu gosto do Eduardo Paes. Ainda mais agora. Sempre gostei. Agora eu gosto mais ainda. Sempre gostei do Eduardo Paes como prefeito. O cara, eu vi, como vi. Ele é arrogante. Ele tem um sete de coisinha chata. Mas é um cara que trabalhava para casa. Tinha reunião com ele às 10 horas da noite. E depois que eu saí tinha gente esperando. Para ter reunião com ele. O cara trabalhava, gostava de ser prefeito. Mas, ele nunca acreditou no aquário. Não dou, não tiro a razão dele. Nem minha mulher acreditava. Mostra o meu texto? Não mostra isso não. Mas minha mulher não acreditava também não. Era só uma brincadeira. Minha mulher é dentista. E tinha uma dentista que era a melhor amiga dela. E ela passou a ser referência para ela assim. Isso é mais difícil ou menos difícil do que o aquário? A referência é o aquário. Então, eu não tiro a razão do aquário não acreditar. A primeira vez que eu tive reunião com idosos de paz. Você sabe disso, né? Estava. É. A primeira vez que você estava comigo. Eu fui na reunião com idosos de paz. Assim que ele assumiu. Eu tinha que agradar o cara. Prefeito. Dependo dele, né? Fui lá mostrar o projeto para ele. Conhecer. Cara, foi um banho de água fria. Quando eu disse para ele. Vai ter um túnel. As crianças vão dormir no aquário. E hoje as crianças dormem no aquário. Ele disse, não, eu vou levar minhas crianças para dormir no aquário. Quer dizer, o que eu falava ele rebatia. Nunca acreditou. Não acreditou. Tanto é que ele chegou nessa reunião e falou, olha Marcelo. Se você conseguir realizar, eu te dou um beijo. Aquela coisa de dizer, puta, não é possível. Ela não vai realizar nunca isso. Está no livro. Eu agora. Você nem sabe disso. Encontrei com os nossos pais há um mês atrás. Quando eu inaugurei o aquário. Na inauguração do aquário. Era para ele me dar o beijo. Agora eu vou cobrar o beijo dele. Só que ele não foi. Aí eu cobrei o beijo do secretário de turismo. Pedro Paulo? João Pedro. Me deu o beijo. Mas ficou aquela coisa. Não, beijo mesmo. Tem que ser do cara. Mas tudo bem. Passou. Cara, eu agora, um mês atrás, estava sentado no estacionamento do RB1. Tinha chegado. Eu ia no Museu da Manhã. Tinha chegado mais cedo. Sentei para tomar um café. Estou sentado. Daqui a pouco aparece o Eduardo Paes. Aí vem, começa a fazer uma ofensa de umas meninas. Porra, Marcelo. Esse cara é o cara. Ele construiu. Ele deu certo. Olha o caralho. Eu falo, é? É um beijo. Olha só. Você estava falando assim, mas você não acreditava. Você disse que ia me dar um beijo. Eu quero esse beijo. Ele disse, não. Só se for agora. Aí foi. Eu falei, não, peraí. Fotografa esse negócio aqui. Eu fiz esse. Eu vou ter um livro. Fala um livro mesmo que ele me deu um livro. Aí pronto, realizava. Mas ele não acreditava. Quando veio o Porto Maravilha. Eu também. Vamos combinar. Pô, do cacete. Porto Maravilha, né? Sensacional. Velha ideia. E eu nunca imaginei que aquilo ficaria do jeito que ficou. Ali existia uma perimetral. É muito fechado, horroroso. Mesmo assim eu ia construir o aquário. E hoje tem uma praça maravilhosa. Você chega. Aquele prédio. Nunca. Nunca. Pra mim. Se você tivesse conhecido naquela época. Ou você não teria o sucesso que tem hoje. Absolutamente. Encontrando o projeto. Absolutamente. Só que teve um momento. em que aí ele passou a acreditar que ia dar certo. E aí o que ele fez? Incorporou o Porto Maravilha. Quer dizer. Incorporou no sentido. Museu da Manhã. Aí começou a falar. Aquário. Museu da Manhã. Vou levar o Olímpico. E as pessoas começaram a entender que o aquário fazia parte do Porto Maravilha. Do projeto Porto Maravilha. Onde o Museu da Manhã. É uma obra pública. E aí achavam que o aquário também seria. E quem era eu pra ficar. Dizendo que não. Naquela época ainda estava construindo. Hoje a gente fala. Mas muita gente não sabe. Ficou esse imaginário, né? É. Ainda tem muita gente que acha que o aquário é público. Entendeu? Tanto é que na época da obra. Eu tive um pessoal. O Zé Cochatos lá. Eram 7. Enchendo meu saco. E dizendo. Estava roubando dinheiro público. Ainda tem gente. Até hoje que a gente fala. Pô. Que sacada de ver construir escolas. Hospitais. Não gastar dinheiro nesse equipamento. Então não entende que é privado. Eu também concordo. Eu acho que tem. Lá. Você tem um exemplo clássico. Lá em Fortaleza. Tem um aquário. Com dinheiro público. Gastou 200 milhões de reais já. E nem chegou a metade. A gente vai ficar parada há anos. Mais um. 200 milhões de dinheiro público. Jogado no lixo. E do lado. A um quilômetro de lado. Tem escolas. Não tem nem telhado. Não tem carteira. Não tem nada. É absurdo mesmo. Um país como o nosso. Para gastar num equipamento desse. Ainda que. Que você possa construir museu. Faz parte da. Faz parte da. Uma cultura. Já está ruim. Não está boa. Então hoje. No mundo todo. As pesquisas são feitas no aquário. Tá. É um ambiente controlado. Tranquilo. Só que a gente não tinha isso. No Rio de Janeiro. O resultado é para jogar. Depende do resultado que você está falando. Os resultados. Você vai ter que fazer em logo. E depois. Ir para campo. Que é o que a gente vai fazer agora. Com esse projeto. Vai a campo. Como é que você vai. Tem várias formas. De você colocar esse probiótico. Eu posso pegar um avião. E sair jogando probiótico no mar. Posso pegar pílulas de probiótico. E botar nos locais. Posso dar injeção. Vai se testar. Aí você vai para o campo. Entendeu? Você tem uma proposta para fazer. Levar ao. Aquarrio. Fazer um. Água Santa Catarina. Na Maracassal. Não. Eu já fui procurado por várias pessoas. Né. Mas aí eu estou. Como eu hoje estou relacionado. Ao grupo Cataract. Então. Eu sou parceiro deles. Então. Não tem como eu. Agora partir para uma outra coisa. Que não seja ligado a eles. Mas tem algumas iniciativas. Já me. Já me procuraram. Mas essas coisas. Não é fácil. Porque você tem que. Tem um modelo de negócio. Tem um entendimento. Que precisa ser muito claro. Esse aquário. Que eu estou falando. Lá de Fortaleza. Ele tem. 15 milhões de litros de água. Deveria. Não. Deveria ter. Foi feito para ter 15 milhões. 15 milhões. Não dá certo. Nem em Nova York. Muito mais. Muito menos em Fortaleza. Então. O foco que é dinheiro público. O cara não está interessado. Que aquilo ali. Seja operacional. Seja um business. Que dê certo. Não está interessado em ganhar dinheiro. Foi uma obra para ganhar dinheiro. Quem começou em suicídio bônus. Interessado em ganhar dinheiro. A proposta ali. Vamos ganhar uma grana. Nesse negócio ali. E gastou. Só um projeto. São 50 milhões de reais. Só um projeto. Antes de começar qualquer coisa. 50 milhões para fazer um projeto. Aí tem uma questão seguinte. Você tem que entender. Que existe uma curva. Entre quantidade de água. E público. Porque o aquário. Não é um shopping. No shopping. Você fecha o ar condicionado. Luz. Desliga. Aí todo mundo ir embora. No dia seguinte. Liga tudo de novo. No aquário. O grande custo de um aquário. É 24 horas. Você não desliga. Que é manter a vida ali. Então eu filtro. 4 milhões e meio de litros. Por hora. Filtrar significa em vários equipamentos. Ozônio. Eletricidade. Eu gasto muita eletricidade. Tem 180 funcionários. Então. Se uma pessoa. Estiver vendo um aquário. Ou duzentas pessoas. Ou mil pessoas. Não faz diferença. Em nenhum município. O custo é fixo. Então. Qual é. Como é que eu pago essa operação. A quantidade de pessoas. Que vai entrar. É pagar essa operação. A quantidade de pessoas. Tem que ser um cálculo. Que você vai estimar. Dizendo. O Rio de Janeiro. A capacidade que ele tem. É de tantas pessoas. Então eu posso ter um aquário. De 5 milhões de litros. 15 milhões de litros. É inviável. Em qualquer lugar do mundo. Não sei. Que o governo. Banque. Essa pesquisa. Que você. É. É. Essas parcerias. Vem. Demanda. De fora. E. Existe. Ou não. Não. A gente tem um conselho. De pesquisa. Se une. 15 dias. A gente recebe. As demandas. Analisa. E aí. A prova. Ou não. De acordo. Com a necessidade. De dinheiro. Necessidade. De equipamento. Espaço. Que nem só dinheiro. Físico. A gente bota dinheiro. Tira dinheiro do bolo. Do aquário. Para botar em pesquisa. Quando eu. Dou uma área. Para ele fazer pesquisa. Ele está gastando água. Energia. Pessoal. Uma série de custos. Que. Que valem né. Então. Isso tudo somado. Eu preciso entender. Se a gente tem. Ou não tem. Capacidade. Então. Hoje a gente tem. UFJ. 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 Santa Úrsula. UFJ. Como parceiro. Fiocruz. Fazendo. Pesquisa na aquária. Fiocruz está fazendo uma pesquisa maravilhosa. A gente teve agora. Algum tempo. Há algum tempo. Um ano atrás. A gente foi. A Trindade. Ilha da Trindade. Que fica a 1.200 quilômetros. De prova de ver. Junto com a marinha. Coletamos peixes. E já estamos tendo resultado. De toxicologia. Que é identificar. Se os peixes. Que tem lá. A 1.200 quilômetros. Do nosso forão. Já estão. Intoxicados. Por metal pesado. Já estão. Vocês têm algum contato. Com o pessoal do rinho. Com os peixes. Do dinheiro. Não. Não. Por enquanto não. Não vou. Adoro. Não adoraria. Mas hoje. Até para dar um start. Porque assim. Vocês sabem muito bem. Que existe uma burocracia. Quando você fala. De dinheiro público. Dinheiro não sei o que. Existe sempre uma burocracia. Que demora. Então. Eu sempre entendi. Que precisava ser rápido. Ali é tudo privado. É dinheiro. Nosso. A gente coloca. E faz acontecer. Então. O resultado que a gente está tendo. É muito interessante. Muito interessante. Agora. Por exemplo. Eu falei para vocês. O que a gente está fazendo. O sul da Bahia. Está tendo agora. Branqueamento. Que é natural. Tendo branqueamento. E daqui a pouco. Vai parar o branqueamento. O que nós estamos fazendo. Então. Estou botando agora. Dinheiro. Para nossa equipe. Ir lá. Tá. É. Marcar os corais. Que. Não branquearam. A mesma espécie. Mesma espécie. Está um do lado do outro. Esse branqueou. Esse aqui. Não branqueou. Por quê? Porque. A qualidade das bactérias. Dos probióticos. Que esse cara tem. Esse cara aqui não tem. Isso acontece com a gente. Sem que a gente saiba. E aí. O que eu faço. A gente marca esse cara. Porque daqui a seis meses. Vai todo mundo voltar ao normal. Eu já não sei. Quem branqueou. Quem não branqueou. Então. Estou indo lá. Marcar todos os corais. Aqui numa região. E a gente tem um campo de trabalho. Que foram os nossos dez anos. De pesquisa. Em cima desse. Desse material. E aí. O que é feito. Você pega esse cara. Que não branqueou. Que tem uma saúde melhor. Tira. As bactérias. Que ele tem. Reproduz elas. E coloca no outro. Que não tem. Tá. Esse é o trabalho de probióticos. Que a gente faz. É uma vacina. É uma vacina. Quase se fosse uma vacina. Mas é uma vacina específica. Para aquela espécie. Não adianta eu pegar esse. E jogar no mar. Com todos os homens. Aquela espécie. De coral. Para aquela outra. Eu tenho que fazer a melhor coisa. Pegar esse aqui. Para essa espécie. Para essa espécie. Para outra. Tem uma colônia de animais. De bactérias. E é só ele que tem. E é isso que a gente faz. Essas pesquisas. Que são inéditas. Que você. Elas se aportam lá. Elas têm. De alguma forma. Um objetivo. Para mim se tornar. Alto sustentável. Para você. Apanhar os resultados. De milhões. São pescados. Todo oial. Todo dia. Pega alguns. Leva para o quarto. E esses. Servem como embaixadores. A sua própria espécie. E ali. Você pode usá-los. Para pesquisa. Para educação. Uma série de coisas. Como o tabá faz muito bem. Algumas tartalugas. Estão ali. Para salvar a própria espécie. E aí. O que é? O que é a minha estaracada. Eu sou servidor do público. É, o que é. Eu vim parar aqui. Estou pela internet. Tô com várias soluções. Muito interessantes. Estourados. São de uma grande surpresa. Muito bom. A lembração de várias coisas. Então, interessante. E... É, é mesmo que não. Eu não vou a ver com isso. Eu acho que eu. Eu sempre desenhei com desculpa. É, pelo fato de. Eu decido treinar. para, por exemplo, ter uma profissão estável, ser um titular de serviço, ser uma coisa a mais comportada ali. E eu não sei, eu percebo a sua opinião em relação a esse senso de empreendedorismo. Você acha que é uma coisa que vem para as pessoas de uma forma natural, quando a criança começa a ter essa coisa, ou é uma coisa que você pode ensinar, você pode aprender, você pode desenvolver essa ideia? Eu não sou especialista, eu vou dizer qual é a experiência que eu tenho, a minha vivência. Eu acho que tem dois tipos, tem um cara que realmente é o cara, é muito aquela história daquele cara que começou vendendo laranja, quando tinha 8 anos, 10 anos, 12 anos, e hoje tem um, é um, empresas, empresas, multimilionários, não sei o quê, é estar no sangue do cara, sei lá, uma coisa assim. Mas eu acho que a maioria, que não é assim, é muito pela necessidade, eu acho que a gente, às vezes, é impelido a ser empreendedor. Muitas vezes o cara perde um emprego, tem um, em vez de ter um dinheiro, ele diz, pô, então eu vou empreender, vou fazer alguma coisa. Então eu acho que tem esses dois, né? E para os dois, o caminho é muito diferente. Acho que é o que a gente falou aqui, correr atrás. Agora, por exemplo, a minha mulher, é engraçado, essas coisas são muito interessantes. Vocês são jovens, eu falo isso para minhas filhas, eu tento passar isso para elas, a vida passa muito rápido. E aí, existe uma coisa assim, depois, é fácil falar, claro, mas, porra, se você tenta, um ano, porra, isso é difícil, aí vou para a outra. Não, está difícil, vou para a outra. Está difícil, vou para a outra, daqui a pouco você está com 40 anos, 50 anos, aí você olha para trás e diz, caralho, fiz porra nenhuma, não consegui construir nada. Porque eu não fiquei ali, em cima de uma coisa, eu quis ser essa coisa aqui e acabei vencendo. Tudo bem, você não precisa ficar milionário, não é assim, ponto. Mas ter prazer, ter, assim, dizer, puta, cara, me realizei, eu sou um cara realizado, pelo que eu faço, pelo trabalho que eu faço, nem o dinheiro que eu ganho, mas é o trabalho que eu faço, eu me sinto bem. Então, essas coisas levam um tempo, às vezes, para você conseguir atingir esse objetivo. Então, tem gente que é tranquila, eu acho que, eu, por exemplo, muita gente faz concurso público, e aí acaba sendo um funcionário público, mas também é aquela coisa, não sei, tem que, o grau de interesse que você tem em ser servidor público, ou, às vezes, se é aquela coisa, eu vou fazer porque é melhor fazer. Tudo é, cada caso é um caso, né, é muito de cada um, entendeu? Agora, se arriscar, não é para qualquer um, infelizmente, não é para qualquer um, entendeu? Você tem que ter algumas, algumas, eu acho que tem que ter algumas particularidades que a minha mulher, por exemplo, não tem. Esquece, ela não tem, ela mesmo não admitiu, ela não tem. Ela foi ser dentista, ela é uma ótima dentista, detesta o que ela faz, e um exemplo que eu dou para minhas filhas, que eu falo, eu detesto, ela não gosta, mas incrível, ela é aquela pessoa que não gosta, mas faz bem feita, porque ela é caxias. Um exemplo que eu dou para você, e é uma referência que vocês podem ter, é uma excelente referência, é o seguinte, se você chegar no domingo e olhar e dizer, puta que pariu, lá vem a semana toda de novo, a gláudula, assim, fudeu, você não é feio isso. Agora, se você chegar no domingo e dizer, puta, caramba, eu estou louco que cheguei segunda-feira, porque eu tenho opção de coisa para fazer, opção de coisa para correr atrás, para realizar, aí eu acho que você está no caminho. Se você trabalhar no domingo, então, aí já foi. Não, aí é outra coisa, o cara às vezes acha que ele vai sair do emprego, que ele trabalha de segunda a sexta, até seis horas da tarde, e vai para, ele vai ser dono do próprio nariz, vai trabalhar menos. Cara, olha, não tem, se você não trabalhar todo dia, trabalhar para caralho, você não vai chegar onde você quer. Eu vou te dar um exemplo, que eu tenho pedado aqui para todos os que são, com as coisas aceleradas, que não é todo mundo que quer, passou por um programa de fatadinho, e já conhece as suas fãs, porque eu tenho a história que eu conto para eles. Em 1930, uma auge da grande depressão, eu lembro, gente na fila da rua pedindo comida, diferente, de um pão, um prato de sopa, porque eu não tinha um barato, não tinha um treino, diferente, um cara se levanta e diz, vou montar o lugar mais feliz da terra, montar um parque. Sabe quantas pessoas que eu acredito no meio? Certo, nem o irmão, nem o irmão Bright, que era de Domingo. Ele levou exatamente 24 anos para fazer isso. Ele levou doce, esse cara levou 24. 24 anos para criar o lugar mais feliz da terra. E ele fala um negócio que é fantástico, que está aqui também sabe. Quando você achar que ela descobriu alguma coisa legal, trabalhe nela com foco e afim, até ela dar certo. Até ela dar certo. Porque senão, você não lembra. Quem não tem essa vontade de fazer dar certo aquilo que acredita, e sim, o empreendedor tem duas formas como o Marcelo falou. Então, você, o máximo disso, é aquilo que quer mudar o mundo. Isso é o Steve Jobs. Ele quer mudar o mundo. Ele achou que, na adolescência dele, disse, vi, descobriu um negócio aqui, eu vou fazer ligação telefônica com o mundo inteiro de graça. E que ele, no aparelhinho, acumulava as regras da T&P, acumulava o computador da T&P. Por quê? Porque eles queriam submeter a ordem. Bem ou mal, que ele é um empreendedor. Ele olha as necessidades dele. Ele é um cara pobre. Um cara, um cara da burro. Eles trabalham todos os dias para fazer aquilo dar certo. Seja o que for. Ele trabalhava dia e noite para fazer aquilo dar certo. Tendo ou não capacidade. Quando ele não tinha capacidade, ele contratava quem era o melhor do que ele. participava que trabalhava na cultura na terra da sala. Esse é o espírito do empreendedorão. Seja ele por necessidade, como a sala dele compõe, onde é a grande maioria dos empreendedores brasileiros, que nascem, com necessidade, sofremos uma crise. Por quê? Não tem demérito nenhum nisso. Não tem demérito nenhum nisso. E o que nós temos no Brasil, como um país, como você vê que não, subdesenvolvido, uma chance ótima de ser bons empreendedores. Sabe por quê? Porque nós somos subdesenvolvidos. Porque nós estamos tendo legado. Se você olhar para os bálpeos, Letônia, Estônia, tem, eles têm capacidade, eles têm um ambiente de um negócio inovador muito caro para o Brasil. Você vai na Letônia, tudo que é processo público é no telefone. Agora, a gente vai mais um dorado. Abre o seu telefone, tem um aplicativo lá, o governo digital. Então, tirar uma identidade. Abre o seu telefone, tem um aplicativo lá, que gera a sua identidade digital. Buscar de poder. Então, vocês têm que entender que, como o Marcelo falou, esse espírito de vontade, esse espírito de querer mudar o estado do chove, de querer mudar a realidade à sua volta, o que vai mudar o ambiente de negócio desse estado, desse país? Se vocês acham que é fácil, não é. Não é fácil para quem quer empreender, não é fácil para quem quer suportar as estratégias. vocês acham que vocês estão aqui um belíssimo complexo de terminar a sua data. Não é fácil para lá. Tem uma equipe que descobre esse complexo aqui com zero a função. Zero. esses amigos maravilhosos aqui ficando transmitindo ao vivo para a internet, com vontade. Pessoas como o Marcelo, que vem aqui, dá o tempo dele oito horas da noite, é porque entendem que existe um momento em que a gente tem que doar mais do que esse... e aí eu sinto o Kennedy em que ele fala que não perjudico o que o seu país vai fazer com você. O que você vai fazer com o seu país agora? Você quer ser empreendedor? O que você vai fazer pela sua região, pelo seu estado, pelo seu país agora? É muito mais que só olhar os roupas. É bacana o aquadinho. O aquadinho pronto. Eu te pergunto para o Marcelo quantas noites você passou de fora. Eu vou falar com você assim, vai acontecer, você não vai acontecer. Deu certo. Ih, não vai, não vai, não vai. Não, ele prometeu. Ih, não esqueceu de mim. Isso. É. A chota dos empreendedores é assim. É muito bonito. Todo mundo consegue colocar a camisa e dizer o que eu sou. Eu é dizer. Cara, ser bonito é pra caramba. Então, empreender é isso. Empreender não é fácil. Empreender nesse país, menos ainda. Não achem que tem dinheiro sobrando quanto contabilidade do governo mais que ajudasse que não vai. Isso é vigente. cooperação, muita disposição, e acreditar que aquilo vai dar certo. Trabalhar a terra certo. Eu quero agradecer ao Marcelo, que foi a vontade de estar aqui. Até essa hora, eu quero agradecer a cada um de vocês aqui. É um prazer recebê-los aqui todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Mesmo que a Felipe tem que ter criado um perigo na hora de semana. muito tempo. Meu nome é Paulo Espanho, sou coordenador de Estatado Henrique, e agradeço imensamente a boa vantagem de vocês. Obrigado. Anotem aí, 31 de agosto, seu lançamento lá no lobby do Aparri, desse livro que vocês viram aí. Save the date. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.